Fiquei sabendo que tem uma moça querendo roubar a minha filha. Eu fui levar ela pra mim. Oi, minha besta. Vai levar? É, mamãe, eu tenho certeza disso, velha. Você vai procurar pra ela, Tiffany? Me protege, Anaya, me protege. Ah, então você tá como o Nando Cavélio roubando a Pandora de mim, Anaya. Eu quero saber. Ai, a filha é treta. O seu dorado da minha mãe. Quê? Do seu dorado. Ah, tá. Eu achei que tu tava do lado delas. Vamo, ó. Tu dá uma naná e eu mata a velha e a gente sai correndo. Vai. Três. Dois. Dois. Sai correndo por quê? Você acha que eu tenho medo de arma? Você acha que eu tenho medo de arma? Meu Deus, filha. Meu Deus. Eu não faria isso. Eu não faria isso. Vai e põe na orelha com vovó. Pega sua moto e sai correndo, meu amor. Que vovó. Pega sua moto e sai correndo, meu amor. Que vovó. Minha filha é meu amor, minha paixão. Vovó dá comida, dá esporte, papazinho. Você tá bem vestido hoje. Oh, meu amor. Tu vai me chutar, então. Meu Deus. Olha, tu... Quando eu paro, eu não paro. Quando eu maceta, eu continuo macetando, Letty. Meu Deus! Meu Deus! Você tá bem? Você tá bem, minha irmã? Calma, agora sim. Meu Deus, calma, minha irmã. Ué? Calma, minha irmã. É pra você ver que hoje eu tô bem forte. Pelo amor de Deus. Não, minha amiga, foi só pra tu aprender. Achei Hulk? Achei Hulk? Eu tô forte, você achou? Nossa, achei Hulk. Tá violeta. É, velha, já pra tu aprender, pra não se mexer comigo. Meu amor, eu ando com uma velhinha de bolo. Não tem problema, a gente se resolve na vida. Eu duvido você tacar isso em mim. Não vou, eu não vou tacar não. Viu como você... Não tem motivo, não tem porquê. É fraca. Olha, você não me provoca que eu sou louca, porra. Você é fraca. Eu não quero que a criança venha. Vou jogar bola nela, vou jogar bola nela. A bola, vou jogar bola nela. Qual a bola que eu quero? Você não tem nada, meu amor. Errou. 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 Era isso? Era isso? Bibi. Rolou. Toma. Ah, meu amor, pois hoje eu tô achei Hulk. Hoje eu tô achei Hulk. Ai, porra. Você é fraca, sua velha. Você é fraca, você não tá fazendo nada. Garota, você não te aproxima. Você não te aproxima. Você não te aproxima. Então toma, então tu vai roubar minha filha? Vai roubar minha filha, sua velha? VAAAAAAAOS! Minha mãe! Eu falei, eu falei, coisa fofa. Eu falei que o vovó é louca, porra. Eita, o cara vai explodir, meu Deus. Alguém apaga. Gente, tá pegando. Nossa, que lindo. Gente, mamãe. Tá querendo. Tá querendo, meu amor. Fica assim não. Vai passar, é querosene. Passa rapidinho. Assopra, assopra. Assopra, mamãe. Pronto, acho que apagou o fogo já. Já apagou. Apagou o foguinho, meu amor. Mas tem o fogo que nunca se apaga dentro de mim. Esse fogo não tem como. É o de trás mesmo, né? Bola raba. Com os peitos de fora. Com os peitos de fora? É. Tá mesmo. Eu tô... Sabe por quê? Porque eu tô cansada. Mirita, vai. Eu tô cansada. Os homens podem mostrar os mamilos deles. É verdade. E a gente, mulher... Se eu mostro o meu mamilo, o meu Instagram é derrubado. Isso é um absurdo. Não é verdade? Libera os mamilos. Mamilo é mamilo. Qual o problema do mamilo, o meu mamilo? É que você é polêmico. Todo mundo tem mamilo. Todo mundo tem mamilo. Vai polêmico, amor. Amiga, mas isso é o quê? É a Chihook roxa? Bico roxo. É que... É que eu não quero levar o copyright da Marvel. Eu fiz a Chihook roxa, entendeu? É. Eu sou namorado. Que... Namorado de quem? O meu? A Naya. Quem sabe? A Naya tá namorando? Ela tá. Ela tá. Como é que você tá namorando? Que papel é esse, Neia? O que foi? Que papel é que você tá namorando? Não conheço? Não conheço, não conheço. Cadê? Jeff, vem aqui, deixa o seu telefone. É gostoso. É gostoso. Uai! Uai! Que isso, mulher? Uai, eu vou desmaiar. A violência. Ela tá louca, ela tá louca hoje, filha. Essa mulher tá louca, perturbada. É cria de vavó. Você sabe que eu não sou talarica. Até aqui não faz, você morre? Meu Deus. Eu acho que sim. Cadê a Naya? Eu não te amo. Nossa, ela sentiu sumido pra mim também. Acho que você fica aqui, eu sou. Vejo, vou te lascar. Machista. Olha aqui, Maruca. Olha como bate nos outros. É gostoso. É gostoso. Eu vou matar você. Eu vou matar você. Eu vou matar você. Eu vou matar você. Ai, eu tô sangrando. Tá sangrando? Eu tô sangrando. Nossa, Bahamas? Eu me senti no Bahamas. Eu tô falando sangramento, gente. Tá, eu só escutava isso, né? Meu sangramento, meu sangramento, socorro, me ajuda. Você tem que ir de amiga. Ai, gente. Usa o kit pra eu conseguir atirar em você. Pronto, já usei o kit. Quer me dar um tiro? Eu quero um lisserine. Você quer, meu amor? Eu te dou o mundo. Dá ruim por causa da Pandora? Eu posso te dar um tiro no pé? Não, é porque vai vir polícia aqui, né? Ah, mas qualquer coisa a gente tá com a criança. Qualquer coisa foi ver o Taser com o Furano de Deus. É, vai brincando. Mas uma gracinha sua, você vai, tá? Não, mulher, você sabe que eu não sou talarica. Você sabia que a minha mãe me ensinou uma coisa? O quê? A artista, no caso. Quando você fala uma pessoa bem bonita, você fala assim, é gostoso. Se for uma mulher, você fala, é gostoso. É gostoso. É gostoso. Eu voltei. Tá falando comigo? Eu não sei, vamos ver se ela vai continuar com essa gracinha dela. Eu sou casado, moça. Não, é... É, mostra a aliança no dedo, por favor. A aliança é coisa do capitalismo. É. Eita, lacrou. Agora a gente tá lacrera hoje, né? Eita, porra. O que é isso? É com som de rajadão. Eu achei que ia começar um funk aqui do nada. Nossa, quem... Não vai me apresentar não, Anaia? O quê? Não vai me apresentar? Olha só, esse aqui é o Jeff. E essa aqui é a mãe da Pandora, a Parque Tifoli. Mãe de muito gente da cidade. É tipo, mãe mesmo. Três dois bonitos. Eu sou a única mulher. Mas eu sou a única mulher. Ah, tu tá me chamando de homem? É, menina. O quê? Fiquei confusa, pera. Você tem vários filhos lá mesmo, mas só eu sou mulher. Ah, não, você é criança. Só eu posso ser mulher. Você não é criança. Não, você não é mulher, você é criança. Mas eu sou mulher. Não, um dia você pode chegar nesse ponto. Você não se descobriu ainda, você é menina, por enquanto. Mas eu tô falando que eu sou menina, porque eu sou menina. Não, filha, tu acha que o mundo é assim? Agora eu posso falar que eu sou um unicórnio, eu sou um unicórnio? Sim, eu só vou virar um... Meu pai era um panda. É, realmente, agora eu tô ganhando os argumentos, agora. Realmente. Mas ele já tinha idade pra saber. É, ele já tinha idade pra saber que era panda. Não, filha, tu tem seis anos, filha. Seis anos, tu não tem idade nem pra escolher seu sapato. É porque eu perdi o ar quando eu vi... A velha, né? Pode falar. Muito bem. Só tão linda assim. Gente, eu nem conheci ele direito. Ah, pode ir lá, pode ir lá, amiga. Eita. A corna. Ai, que isso? Que isso? Que isso? Tá maluco? Tá maluco, vagabundo? Tá maluco? Você acha que porque é adulto eu não te bato? É? Você acha que porque é adulto eu não te bato? É? Bate nele também, filha. Meu Deus! Vai, dá-lhe de chute nele, dá-lhe de chute nele. Dá-lhe de chute nele. Vai, filha, dá-lhe o chute. Sobe na moto. Quem sobe na moto, meu amor? Sobe na moto. Ê, Cunha. Tá bem, meu amor? Eu tô ótima. Nossa, já tô sangrando. Peraí, deixa eu ver se eu for. Você gostou? Destruando pelos braços. Não, não, não. Não, não. Não, não. Já te bato chute. Peraí, o chute padrão. Que delícia. Ai, que que é isso? Para de bater na Pandora, meu... Vagabum. Você acredita que ainda tem 18 sapatos? Vagabum, vagabum. Eu tenho. Ô, Tiffany, você já conheceu a namorada do pessoal filhado? Ele já me apresentou onde ela tava dormindo. Ela tá dormindo de novo? Não. É, eu queria muito que deixe pra tacar nos urnos. Oi, princesa. Opa, oi. Qual é o seu nome? Esse tipo roxo aí. Ela é muito feita. Você tá tão machucada pra mim? Não, não. Eu tô machucada, gente. Não, mas eu tô bem. Peraí. Eu vou tirar uma foto sua, Tiffany, que você vai adorar. Sério? Eu tô muito machucada. Bacarai. Não é possível. Gente, eu acho que foi a Ana. Ela deve ter me dado um tiro sem querer ali, que ela tá louca. Não, calma aí. Eu vou tirar uma foto belíssima. Tira. Tira uma bonita. Não, não. Olha isso aqui. Olha o estrago. Deixa eu ver. Mulher! Eu morri! Mulher, você tá bem? Aparecendo. Como eu me... Eu tenho certeza que você tá bem. Como eu me limpo! Calma aí, deixa eu te limpar. Nossa, eu tô muito... Eu morri! Eu vou avisar pra todo mundo. Morri. A última, Tiffany, não pode responder. Nossa. A última o quê? Como é a música da Telo Swift? The Old... The Old Can't Come To Red From Right Now. Coloca a máscara e tira. Pra ver se... Ah, já sei um segredo. Quer ver? Nossa, até sua máscara tá suja. Foi? Não, até sua máscara tá suja. Nossa. É, só... Eu acho que só... Opa, gente. Olha o meu amor. Aqui no colo de... É. Ai, seu namorado tá sozinho. Deixa eu ir lá fazer companhia. Não, você fala pra ele. Oi, seu namorado tá... Meu amor. Que isso? Não. O que é que... Vem, que eu vou dar só ali o chutão. Eu vou dar só ali o chutão. Eu vou dar ali só... Homem. Que isso? Arma tá na cabeça. Arma tá na puta. Que arma na cabeça, tá maluca? Arma na cabeça. Pega ela, pega ela. Pega ela. Ai, porra. Fica. Que que é isso? É o Zodíaco? É o Zodíaco? Sim. Zodíaco, libera minha filha! Anaya, Anaya, eu tava dando namorado. Que isso? E agora o bagulho vai ficar sério? Vamos conversar, vamos conversar, vamos... Ai! Quase pegou em mim. Vamos conversar, vamos conversar, calma. Para a moto, para a moto. Para a moto, para a moto. Vai bater em mim, vai bater em mim! Vai, para a moto, meu amor. Amor, a vida agora. Vamos conversar um negócio muito cedo, você me escutou? Ahn. Ele vai soltar a Pandora. Tinha sem batatinha aqui, me chamando de talarica, furando a puta! Que história é essa? Eu sou me pecan, eu sou me pecan, eu sou me pecan! Meu amor, se eles estavam falando, te xingando, é porque algum motivo tem. Você não tinha me perdoado? Não, eu te perdoei, mas eu fiquei sabendo... Não sei, eu não sei de nada, eu não tô sabendo de nada. Pois eu sei, eu sou metagame. Ela tava parada, tá no Purpô já? Não, o Purpô tava comido num rodeio da favela, só. Não foi nada mais não. E eu não sinto de ser assim, o ele tem jeito de ser gay. É bom que minha mãe pode levar pra fora. Sai fora com o que eu quero levar é com o... Não, não quero levar com ninguém, sabe quem eu queria mesmo? A RINERP. Deus que livre! Já basta pegando o pão de... Sabe quem eu queria? Eu curto mais! Sai fora! Meu Deus... Deus, como é uma foto! Eu não vazei não! Eu tirei o meu microfone, eu não sou maluca. Eu já ia vazar, vem. Eu vou te mandar uma foto, mas você não pode mostrar no trampo. Tá, tá. Coisa aí que eu te mando, quando você coisar, você me avisa. Como assim? Descoisar o quê? Já tá tampada. Não, é sério, é muito sério. É sério, minha tela vive tampada, tá louca? Por que não apareceu o que eu escrevi? Amiga, é sério. Se você não tirar, vai nós dois de PJL. Eu não tá, mulher. Não tá não, tá louca? É, não mostra, ela não vaza. Eu não vazo, porque se vazar as minhas, eu perco muito mais que uma AWL. Vê logo, vê logo, vê logo, vai. Vem e dá pontinho pra subir. Agora que eu entendi, a foto é aqui, pera. Menina, você mostrou aí. Não, não mostrei não. O que é isso? Cadê? Eu quero ver. Me manda, me manda. Me manda. Eu vou te mandar, vou te mandar. Eu quero saber. Eu te conto tudo. Eu te mostro outra coisa também. Essa, essa que ele não presta. Ô, Pandora, tampou. Essa, essa que ele não presta. Oi. Deixa eu ver. Vai, bom? De boa? Meu Deus! Pandora, tu recebeu alguma coisa no seu celular? É, não, por quê? Olha a foto do Instagram, essa que eu vi, tem um urso da cidade. Um urso?